Cristal, bom dia a todos. É um prazer e um privilégio estar aqui com vocês. Quero saudar, em nome do companheiro Motto, aqui todos os dirigentes sindicais. Em nome da Lúbia, lá de Osasco, todas as mulheres aqui presentes, é um prazer e um privilégio estar com vocês. Quero ser rápido aqui, Cristal, na minha fala, e dividir ela em três partes. Porque aqui tem gente nova, tem gente mais antiga. Então, a primeira parte é onde nós estávamos dez anos atrás, quando nós começamos a fazer as campanhas salariais unificadas. A segunda parte é onde nós estamos agora, em que momento nós estamos. E a terceira parte é onde nós queremos chegar. Primeiro, eu lembro, Cristal, pra quem é mais antigo, num tempo onde o técnico da seleção brasileira disse pro Pelé e pro Zico, pros jogadores, como eles deveriam fazer. E aí o técnico disse, olha, Garricha, pega a bola, dibra um, dibra dois, dibra o terceiro. E aí você passa pro Pelé, que já vai estar na grande área, o Pelé vai matar no peito e vai chutar pro gol. Aí os jogadores olharam pro técnico e disseram, vocês combinaram isso com os adversários? Um pouco disso se reflete agora. Dez anos atrás, o setor patronal estava ganhando todas as partidas. E eles estavam organizados. E eles estavam unificados. E nós, Cabral, começamos a dividir, a tracionar as convenções. Começamos a negociar empresa por empresa. Nós mudamos a nossa estratégia. E nós começamos a garantir aumento real pros trabalhadores. Com uma estratégia de unificar e fazer a campanha a longo prazo. E esses últimos dez anos foram os dez anos onde nós modernizamos a nossa convenção coletiva. E esse momento, é o momento onde o setor patronal está unificado, não só no estado de São Paulo. Que estão tendo uma orientação nacional do setor patronal pra oferecer lá em Sorocaba, pra oferecer em Cotia, pra oferecer em Taupaté, pra oferecer em Campinas, pra oferecer lá na Paraíba, companheiro. A inflação dividida por dois. Porque isso remonta um discurso de crise. E como já foi dito aqui, nós trabalhadores não vamos pagar pela crise que não foi instituída pela nossa categoria. Nós somos mais de nove milhões no Brasil. E a nossa unidade cristal. E eu quero ser rápido e dizer o seguinte, nós devemos retomar as negociações unificadas. Companheiro Mota, você tem a grande tarefa no estado de fazer a campanha salarial unificada, unificando pauta, unificando pisos, unificando garantias e direitos que já são comuns a todos. Nesse momento, eu quero encerrar e dizer o seguinte, boas lutas e boas vitórias. Nós não vamos aceitar a proposta patronal, nós vamos fazer pressão, todos juntos e unidos, porque o trabalhador merece. A nossa luta é para garantir direitos. Nós não vamos apenas manter, mas nós vamos ampliar. Um forte abraço a todos. E nesse momento, para dar alguns informes, nós queremos convidar o nosso presidente da Federação Descomercial do Estado de São Paulo, companheiro Luiz Carlos Mota. Olá Mota!